Ai meu Deus, isso tudo é fome, mãe. A gente tá com fome. Quem tá com fome? Eu vou dar papai. Deixa eu fazer um negócio. Vou botar vocês aí, ó, apoiado no papel. Vou botar a ração dos gatos. Eles estão com fome. Eu sempre encho esse potinho aqui. E agora eu tô dando a ND, que é uma ração muito boa, indicação do veterinário. E hoje, quinta-feira, ó, que dia é hoje? Dia 26 de agosto. Eu vou lá finalmente pegar as joias com os pelinhos da área. Eu fiz um colar com o pelo dela e um anel com o pelo dos cinco gatos juntos. Finalmente, né? Faz mais de um mês já. Quarenta dias certinho. Que lindo. Você vem tudo pra mesma vasilha. Aqui, meu amor. Ui, tá aqui, meu amor. Como? Vocês estão esfomeadas, hein? Acabei de pôr. Quem assistiu lá no Gabob, viu que eu e o Bob compramos coleirinhas novas pros gatos. Eu acho que ele tem alguma agonia no pescoço. Só deu uma cheia de agoniado. Ele arrancou essa noite. Filho, calma. Calma. Tá tudo bem. Deixa eu me encostar aqui pra você. Coça, coça, coça. Ó, semana que vem a gente tem muita publi pra postar. Semana cheia de publi. Semana cheia que eu falo. Praticamente todos os dias da semana vamos ter publicidade. Maravilhoso, né, gente? Porque esse é o nosso trabalho. E se vocês quiserem acompanhar os bastidores, comentem aqui que eu gravo pra vocês. Então, esse final de semana, a gente tenta não trabalhar de final de semana, mas eu vou falar pra vocês, é quase impossível. Porque a semana a gente tá, agora que a gente se mudou, tá tudo muito corrido, gente. A gente tá tendo que, deixa eu contar pra vocês o que tá rolando. Calma, vou até sentar aqui e tomar minha vitamina enquanto eu conto pra vocês. Gente, eu tô passando por uma fase ansiosa, porque eu sou ansiosa, né? O que acontece? A gente tem que fechar muita coisa nessa casa por conta dos gatos. E é uma coisa que a gente já sabia que ia ter que fazer. Só que nós somos surpreendidos por prazos, né? A gente é ansioso, a gente quer logo fechar pros gatinhos poderem curtir o sol. Olha o sol que tá lá fora, gente. Aí eu vejo eles aqui nessa casa fechada e meu coração dói. E outra casa tá ficando muito abafada porque tudo tá fechado. E aí a gente sai com eles lá fora vigiando. E mesmo assim eles dão umas escapadinhas. Tipo, a Pitú já foi pro vizinho, só que ela voltou porque tinha um cachorrinho lá. Era um cachorrinho pequeno. Aí ela voltou, ficou com medo. Então ele, assim, não existe chance de deixar eles soltos aqui. Eu não vou ficar em paz, sabe? Se eles saírem. E aí... Tem muita coisa pra gente fazer. É o deck, o vidro do deck. Que a gente já tá terminando de fechar o contrato com a empresa. Aí são os dois portões laterais. Que a gente vai fazer dois portões bem grandes. E outra empresa pra erguer muro pra gente pôr roller cat. Vai um dinheiro bom aí. Aí eu e o Bob ficam... Ai, meu Deus do céu. Espero que dê certo, né? Porque a gente pensa... Tamo fazendo tudo isso, todo esse estresse. Girando todo esse estresse neles também. Esperando esse tempo pra eles saírem. Vamos ficar aí alguns dias em obras. São três empresas diferentes pra fazer três coisas diferentes. Pra gente conseguir soltar eles. E se eles escaparem, eu vou ficar muito chateada. Mas se a gente tá fazendo o possível, gente... Finalmente vou numa endocrinologista amanhã. Aí eu posso atualizar vocês. Por quê? Lembra a tour do anticoncepcional? Ai, gente. É loucura. Os meus pelos tão voltando com tudo. Eu falei pra vocês, né? Quando eu fui fazer laser lá no LaserFest. Pois é. Tão voltando com tudo. Tá aparecendo pelo onde eu não tinha. Eu tô ficando assim. Pelo amor de Deus. Girei o lobisomem. Tá? Não quero. E aí eu fui no endocrinologista. Aí eu já aproveito pra ver se esse meu caroço aqui na axila... Ele é hormonal. Quem não acompanha o Arthur lá no Instagram... O que aconteceu, gente? Olha a tour. Pra vocês terem noção do que tava rolando. Eu tô com um caroço. Que é um linfonodo super grosso aqui. Super grosso. Porque ele é grande. Até os médicos quando apertam o assunto. Falaram, caramba. Como esse negócio é grande. Ele é um linfonodo que eu fiz... Ultrassom. Aí tinha dado BiHATS 4. Quem já fez esse negócio de ultrassom e já foi no mastologista... Sabe que esse negócio dá medo, né? Porque era uma suspeita de ser alguma coisa. Aí eu fiz a biópsia. Não tinha dado nada. Fui numa infectologista. Gente, eu fiz 77 exames de sangue. Eu fiz tomografia de cabeça, pescoço, de tórax. Não acusou nada. Mas eu ainda tô com esse linfonodo aqui. E tudo me faz pensar que é uma coisa hormonal. A mastologista falou que não, mas não faz sentido, sabe? É muito doido. Porque eu tava tomando anticoncepcional e eu parei por conta disso. Porque só esse peito meu tava doendo. Olha, só de encostar aqui dói. Foram muitos anos tomando o diânio. O diânio é um remédio muito forte. Eu comecei a tomar por conta dos pelos. Olha a loucura, né? Comecei a tomar o diânio por conta dos pelos. Fiquei lá quase uns 15 anos tomando anticoncepcional. Aí eu fiquei com essa dor. Tô parecendo uma senhora reclamando das minhas doidas aqui pra vocês. E aí a gente não descobriu nada. A gente... A infectologista que cuidou de mim. Inclusive ela é super renomada. Ela faz live com o doutor Drauzio Varela pra falar da pandemia. Assim, loucura aquela mulher. Eu amei ela. Vou deixar até o contato dela aí se vocês quiserem passar com ela. É a doutora Keila Mara Freitas. Ela pediu muitos exames. Ela me virou de ponta cabeça. Ela falou assim, olha, tá dando que é reacional. Seu corpo reagiu a alguma coisa. Que provavelmente uma infecção que já não tá mais aí. Mas o linfonodo continua aqui. E aí a gente fica receosa, sabe? Eu ainda sinto essas dores e tudo mais. Então talvez uma endocrinologista, que foi ela que me indicou, resolva. Se for hormonal, a gente vai resolver isso. E já vê se tem alguma causa realmente hormonal pros meus pelos. E se tem algo que eu possa fazer. Porque, pô, tô pagando depilação a laser. Resolve. Mas em algumas áreas não resolve. E são as áreas o quê? Hormonais. Ou seja, né meninas? É um saco isso. Eu falo isso porque eu sempre tive muito complexo com os meus pelos. Eu sofria muito bullying na escola. Então, vamos tratar, né? E do nada, vocês estão no futuro do vídeo. Porque esse vídeo tá sendo gravado vários dias depois do começo do vlog. É. A gente recebeu hoje a nossa cama. Nosso colchão é da Ema. Vocês viram lá no Instagram. A gente também aqui tá com dois travesseiros da Ema. E ela vem toda desmontada. Isso que é bom. É, o box vem desmontado, ó. E é aqui assim, ó. Ó a qualidade. De madeira. E já fica fácil de montar, viu, amor? É fácil, né? Porque, ó, eu já ia pegar minha caixa de ferramenta, mas não precisa. É só com borboletinha, ó. Até gostei. Show de bola. Vamos lá montar. Vocês vão ver aí aceleradinho. Deixa eu mostrar um negócio legal. Mostra. Tem um QR Code, ó, que mostra como monta, ó. Você só alinha o negócio, põe os parafusinhos. Que legal. Põe o estrado que ele já vem. Vocês vão ver como que vem. E já era, tá pronto. Ó, gente, vou falar uma coisa pra vocês. A gente tá pegando uma cama nova, porque o colchão que a gente tinha era Queen. E esse é King. Você pode comprar a cama junto com o colchão. Se você comprar os dois juntos, sai mais barato. Você paga mais barato. E ainda tem meu cupom de desconto pra você comprar qualquer coisa lá no site. Qualquer tamanho de colchão, travesseiro, cama. Eu vou deixar aqui na descrição. Agora a gente encaixa os pés. E aí vem com isso aqui, ó. Pra você proteger. O travesseiro, pô, vem numa caixa. E isso aqui, ó, é removível. Olha, que delícia. É tipo aquele negócio NASA. Vou mostrar pra vocês que eu vou arrumar o meu. O zíper é invisível, praticamente. Ó como que vem. São duas partes fixas, ó. E aí você pode usar só assim. É assim que você vai usar, né, amor? Sim. E eu vou deixar a minha aqui, porque eu gosto de travesseiro alto. E, gente, até hoje eu não achei o travesseiro perfeito, porque eu fico com dor. Vamos ver se esse aqui vai ser bom. Ó, gente. Lookinho pra ir buscar a correntinha e o anel. Eu coloquei azul por conta da Pipil, né? Coloquei meu macacão da Azul assim. E chinela. Que tá muito calor. Olha esse sol. E agora a gente vai lá. Né, Lola? É o tédio, né? Tédio, né? Cheguei no ateliê da Semente Dourada. Tá feliz? Tô feliz. Uma hora de trânsito errando o caminho, né? Botei São Paulo. Deixa eu ir lá agora. Calma, gente. É bom tomar um ar, né? Sair de casa. Ó, gente. Cheguei aqui no ateliê. Olha pra isso. É pra encantar quem é gateiro. Essa é a Frida. Olha esse gato peludo. Meu Deus do céu. Que coisa mais. Lembra a Vinha? Ela do lado é na Mário. Ah, tá. Tá bom. Tchau, Frida. Vamos lá, hein? Ela tem essa carinha fofinha. Eu fiquei linda. Cheguei aqui no ateliê dela. Olha a perfeição desse lugar. Olha aí as coleções que ela faz. Tudo com flores de verdade. Folhas. Dá pra pessoa encomendar também, né? Se ela quiser, por exemplo. Ah, eu tenho uma folha que era da minha avó. Você pode encapsular. Isso. A pessoa entrada a gente transforma em joias. Ai, olha que coisa mais linda. Uma delicadeza. E ó, vocês vão ver junto comigo em primeira mão. Ai, ela embalou. Ai, meu Deus do céu. Põe aqui. Deixa eu tirar essa foto. Vou colocar. Deixa eu deixar filmando. Eu tô gravando um vlog do canal e eu queria pegar todos esses momentos. Ah, não. Você quer que eu já faça alguma coisa? Não. Não? Se você quiser filmar daqui, porque aí eu... É, né? É. Eu me falo que é melhor, aí eu filmo você. Olha a caixinha que ela fez. Que coisa mais linda. Ai. Eu vim até de azul em comemoração, em comemoração não, em homenagem à Arya. Ai, que coisa mais fofa. Ai, gente. Olha isso. Tudo feito à mão. Essa daqui é aquela serinha que você derrede. Nossa, eu morro de vontade de fazer isso. Nossa, eu sou bestinha deixada pronto pra você fazer. Que delícia. Você fica vendo aqueles filmes e não dá vontade de carimbar. Sim. Eu acho que dá um toque especial, né? Aham. Dá até dó de tirar tudo isso aqui. Tira, depois eu ponho de volta pra você. Ai, ai. Que coisa linda. Gente, ai, que embalagem perfeita. Esse aqui é o anel, que tem o pelo dos cinco gatos, que eu quis deixar ele juntos. Ai, eu não vou chorar, né? Nossa, olha. Que coisa mais linda, gente. Ela fez tudo do zero. O aro do anel, tudo, tudo, tudo. Ficou perfeito. Ficou? Ficou perfeito. Olha isso. É pra vida inteira. Gente, a embalagem da Arya, ela fez... Essa coisa é fofa. É da Arya, esse aqui, né? Ah, que lindo. Nossa, que delicado. Ficou mais bonito do que eu imaginei. Gente, olha isso. E tem a plaquinha com o nome dela. Escrito Arya. Calma aí. Olha. Meu Deus, vou chorar, claro, né? Não chora. Que lindo, eu amei. Tem palavras. Muito, você gostou. Ficou muito carinho pra você. Nossa, muito, muito, muito. Sobrou pelo, então, né? Sobrou. Tá aí embaixo desse papel branco e tem um presentinho pra você. Ai, meu Deus, já vou colocar. Ai. É pra você, é um presente com a imagem dela. Ai. E eu também quero presentear aos próximos 10 seguidores seus que comprarem lá no site uma joia afetiva. Ai, que legal. Então, quem comprar lá no meu site também, joias afetivas, né? Vai ganhar uma colhada. Os próximos 10 compradores. Os próximos 10. Olha que empolgação. Gente do céu. Esse não é irmão, né? É irmão. É irmão de sangue? Não, de sangue. De criação. Só de criação. É irmãozinho de criação. Eita, coisa mais linda. Olha pra isso, gente. Ai, ai, ai. Que vontade de ter um doguinho. Chegamos em cada podre e cansado, né? Pegou trânsito? Sim. Gente, fomos lá pra São Paulo. Ficamos por mais de duas horas de ida e volta, né, Nanel? E aí, eu tô aqui admirando, fazendo foto pra postar no Instagram. E fazendo postagem pra vocês, que vocês estavam bem interessadas em saber o processo e tudo mais. Bom, agora o que a gente vai fazer? Buscar encomenda. E eu já estou usando minhas joias. Não vou querer tirar do corpo. Espero que eu nunca perca, porque eu sou essa pessoa, né? Eu sou a pessoa que perde as coisas. E vou mostrar pra vocês como que a gente vai buscar encomenda. O meu pai veio aqui conhecer a casa no final de semana. Ai! Achei que você estava passando mal. Que susto. O Lolo é doido. Meu pai veio aqui conhecer a casa, né? E ele comprou uma motinho elétrica. O meu pai, ele é o cara, assim, que compra qualquer coisa que ele acha legal. Ele é doidão, assim. Uma coisa muito doida. E aí, ele falou, ah, filha, eu não consigo andar aqui, né? Porque ele tá morando em Osasco. E vou deixar a moto com você. Pensa quem tá amando a motinho. Ó, vamos buscar encomenda, sim. Peraí, chico. Hã? Tá aí? Nossa, gente, olha esse pé amarelo aqui na frente. Que coisa linda. Nossa, agora eu não vi. Tá cada dia mais... Nossa, olha aquele ali, amor. Do nada, eles ressurgiram. Pois é. Olha só. Tá cada dia mais florido. Nossa, que bonito. Gente, pessoalmente, tá muito mais bonito do que vocês estão vendo aí na foto. Ou no vídeo. Segura aqui. Olha o capacete. Harley Davidson. E, gente, uma coisa aqui. O condomínio é muito bom, né? Sim. Gostosinho. Aí, o Bob pega uns momentinhos, assim, pra ele dar uma distraída e vai andar de motoca. Eu ainda tô aprendendo. Mas vamos lá. Aí, vocês falam, nossa, mas vocês vão buscar encomenda na portaria e estão indo de moto? Vocês vão ver que não é perto. Tá com o pezinho aí? Vamos lá, que agora eu ando de motoca com o boy, filha. Segura essa câmera aí, minha filha. Põe aqui no braço. Calma aí. Não, enfio o braço. Isso. Bora, bora, bicho, ó. E aí, eles não entregam na porta, né? Porque são muitas casas. Imagina o porteiro ter que entrar aqui. O porteiro, ó. Olha aqui. Ai, safado, você tá sorrindo. Imagina o carteiro ter que entrar aqui toda vez, né, amor? Não. Aí, eles deixam lá na portaria, que tem tipo uma caixa postalzinha. A gente vai lá pegar. Eles avisam. Meu, tá cheio de IP amarelo, olha. Eu acho que é do condomínio mesmo, né? Deve ser. Eu quero agora o IP amarelo. Eu acho que a raiz dessa árvore não deve ser muito, porque olha, como que é o... O tronco dela é fino, amor. Deve dar pra comprar inteira, sim? Inteira, já grandona? Não grande, mas média. Não sei. Galera, olha o tamanho da caixa que a gente vai levar de motinho. A caixa que vai levar aqui na moto? Sim, vai aqui no chão. É muito pesado. Deve ter uns 20 quilos aqui. E 20 quilos, ó. Ele acha que eu tô zoando? Vamos lá, Bob. Quantos quilos você acha que tem aqui? O que será isso aí? O que é isso? Não sei. Aí é certinho. Nossa, mas aí, amor, é perigoso. Não é, pô. Meu Deus do céu, gente. Isso aí é esmalte, amor. Ah, é esmalte. É esmalte da Vizela. Meu Deus do céu. Ó, como que a gente vai? Dá uma andada pra eu ver como que vai ser. De boa? Tá, mas me espera. Não vai embora sem mim. Ai, ai, calma aí, gente. Segura aí. Vamos ver se sobe, ó. Tem a ladeira aqui, hein, galera. Se subir, eu falo, pai, que motinho, hein? Ó, tá dando uma... Acelera aí. Tá devagar. Realidade. Olha aquilo ali, ó. Olha aquilo ali. Caiu a caixa. E eu fiz o quê? Desci. Desci pra ele voltar com as caixas, deixar as caixas e depois me buscar. Boa sorte. Enquanto isso, olha o que eu faço. Amor, esse gato não é o Quintim, é outro. É outro. Gente, o que é isso? A gente cataloga os gatos aqui do condomínio, que aí a gente sabe de quem a gente tá falando. Ai, esse daqui é um gato laranja. Olha que lindo. Eu amo ficar vindo no condomínio ver os gatos. Meu Deus, parece um príncipe. Vem cá, bonito. Vem cá. Gente, que pelo lindo. Oi. Oi, gatinho. Nossa, ele tá meio zoado. Ele tá com um probleminha de pele. E pelo. Tadinho. Viu, que gatinho bonito. Gente, olha isso. Que coisa mais linda. Dá pra ver, ó, que ele tá com uma falinha de pelos. Tadinho. É o segundo gatinho aqui que eu vejo que tá com isso. Nunca sei que vocês estão curiosos pra ver. Vizela lançou, gente. Esse mês, eu tô gravando em agosto, provavelmente vocês vão ver esse vídeo já vai ser setembro. Mas esse mês, a Vizela completa dois anos. Passou tão rápido. Eu lembro quando eu tava falando lá na casa. Nossa, a Vizela tá completando um ano. Alguém lembra desse stories? Aí eles lançaram esmaltes. E o que eu ia falar, se você tiver vendo esse vídeo em agosto ainda, você comprando lá, você vai ganhar um brinde de panda corneum. Se você comprar acima de 150 reais, você vai ganhar uma necessaire linda. E ainda tem meu cupom, tá? Vocês podem entrar lá no site da Vizela e usar meu cupom, que é o Gabi15. Vocês ganham 15% no site todo. E, ó, eles mandaram. Calma aí, deixa eu tirar esse aqui. Esse aqui tá pesado aí. Ó. Ai, ele veio assim. Ai, que lindo. Será que foi a nossa viagem? Eu acho que sim. A gente derrubou tudo, os esmaltes. Ô, Vizela. Foi mal, Vizela. Porque tava tudo arrumadinho. Mas é uma boa maleta pra você ter só essa, hein, ó. É, eu acho que eu vou ficar... Já dá pra guardar as coisas aqui, ó. Vou ficar só com os esmaltes da Vizela agora. Que tal? Gostou? Oi. Nossa, vem muita coisa. Tem outro lado. Gente, o que vai acontecer? Eu vou arrumar essa bolsa aqui pra mostrar lá nos stores. Mas olha, a Vizela simplesmente lançou uma coleção completa. Eu não tinha visto isso aqui. Ó, base, bem basiquinha. Base recovery, base fortalecedora. Impressa pra mim. Ó, tudo isso de base, gente. Nossa, que cheiro em bom. Nossa. E cheiro de EVA, né? Da escola. E aí, eles lançaram coleção de esmaltes vermelhos, coleção de esmaltes coloridos, coleção de branquinhos. Olha o tanto de branquinho. Tem esmalte preto, esmalte escuro. Olha esse amarelo pastel. Poxa, eu vou pintar minha unha hoje. Mandaram junto um amolecedor de cutícula com depantenol, manteiga de carité e óleo de amêndoas. Vamos abrir. Ó, quem tá assistindo aqui, quem chegou até aqui, comenta. Eu cheguei até aqui, porque eu quero ver quem tá acompanhando o vlog na real. Nossa, que grandão. Olha o tamanho. E aqui, gente, ó, você abre... Meu, olha isso, amor. Ai, que lindo. Deus, eu amo isso. Olha isso aqui. Nossa, a Vizela arrasou no press kit, hein? Olha, olha o secante, extra brilho. Tons de nude. Putz grila Vizela. Gente, quem quiser comprar, ó, comprem aí o que vocês quiserem. Tenho certeza que vai ser maravilhoso, porque tudo que eles fazem é muito bom. Usem meu cupom, tá? E agora eu vou abrir isso aqui. Será que é o Vap? Olha, parece. Desse tamanho, será? É, eu acho que é. Mas você abriu no lugar aleatório? O que é isso? Esqueci. É o que você estava esperando. O arranhador dos gatos. Que burra, eu esqueci. Gente, eu estava tão doida para isso chegar, que eu esqueci. Comprei logo quatro, gente. Porque esses gatos estão arregaçando com o sofá. O que é? Ó, é assim que serve aqui. Encaixa certinho. Ó, legal. Gostaram, meninas? Bem bolado, hein? Vem, ó, amor. Ó, deixa eu colocar. Coloca, é isso que eu ia falar. Olha, Nuno, é para você. E eu gostei que ainda tem uma bolinha, ó. Aí a gente preserva o sofá, eles podem arranhar à vontade. Eu vou deixar o link para vocês, por quê? Porque eu amei essa loja. O preço foi muito bom. Ele vem de kit de dois. Se eu não me engano, eu paguei 120. E assim, você consegue escolher a altura. E aí deu para eu pegar a altura certinha do nosso sofá, ó. 60 centímetros. O link está aqui, ó. Eu comprei lá na Shopping. Gostou, amor? Gostei. Achei que é prático. Não precisa instalar nada. É só colocar, ó, debaixo do pé do sofá. Vamos ver, ó, ó, ó. Alguém vai usar. O que é que vai usar? Ai, que linda. Pega, Pichu. Pega, Pichu. Pronto. Pega, Pichu. Bom, agora temos um sofá protegido. Sim, não é aquele design, né, que eu gostaria, mas é uma casa de gato. A casa é dos gatos. Agora vocês podem arranhar à vontade, Pichu. A graça é destruir o sofá, né, galera? É. Pode usar à vontade, Pichu. Vai, Tó. Gente, aproveito para deixar o like de vocês aqui no vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau. 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 Tchau.